Os zoológicos têm passado por uma grande evolução nos últimos tempos. A existência dessas instituições não se justifica mais simplesmente para a exposição de animais. Atualmente, os zoológicos são centros de conservação de espécies, atuam fortemente na pesquisa científica, promovem educação ambiental e também lazer aos visitantes. Fundado em setembro de 1992 para ser mais um entretenimento à população de Brusque e região, a Fundação Ecológica e Zoolotânica de Brusque tem passado por grandes transformações, acompanhando as tendências do mundo e da sociedade. Nessa trajetória, foram realizadas diversas mudanças, que resultaram na melhoria ao atendimento de seus visitantes. Inserida em uma área de 120 mil metros quadrados de preservação de mata atlântica, abriga aproximadamente 55 espécies de fauna nativa e exótica, entre mamíferos, aves e répteis. Nos últimos anos, foi possível acompanhar o nascimento de espécies como macaco prego, lhama e jacuguassu. Para manter suas atividades, possui uma equipe de 32 colaboradores distribuídos nas áreas técnica, administrativa e operacional. O Zoolotânico de Brusque recebe anualmente cerca de 40 mil visitantes. Possui um setor voltado para a educação ambiental, que busca promover significativas mudanças nas ações humanas, e considera essa uma das bases para sua existência. O programa de educação ambiental vem sendo ampliado e aprimorado continuamente, diversificando seu público-alvo. Este panorama geral mostra que a Fundação Ecológica e Zoolotânica de Brusque está acompanhando ao longo dos anos os conceitos mais avançados de zoológicos. Promove sua modernização progressiva, se destacando como um grande centro de conservação de biodiversidade, educação e lazer. Além de preocupar-se com o bem-estar dos animais que mantêm cativos, através de um sério programa de enriquecimento ambiental, boas condições de saúde, higiene e alimentação. Venha nos visitar e conhecer a beleza do nosso espaço, aproveitando para curtir os encantos da fauna e flora. Estamos abertos de terça a domingo, das 8h às 17h30. Legenda Adriana Zanotto